No próximo capítulo da novela As Aventuras de Poliana, Afonso está frustrado, porque um plano para conquistar Luísa não teve sucesso. Ele menciona que nunca demorou tanto para uma mulher, se interessar por ele. Durval critica Afonso por ter enviado, o sobrinho para falar com a Luísa, dizendo que a Luísa é um problema. Afonso responde que gosta de desafios e problemas. Depois, Afonso pergunta a Durval, para onde ele está indo, e Durval revela que está indo a um encontro marcado através de um aplicativo de relacionamentos. Afonso expressa entusiasmo pelo uso de aplicativos de namoro e elogia a escolha de Durval de usar essas plataformas. Durval e Claudia se encontram. Claudia agradece a Durval por sua ajuda, e tenta devolver uma quantia de dinheiro, que Durval recusa, dizendo que foi uma ajuda de amigo. Claudia compartilha com Durval, que conseguiu seu emprego de volta e expressa sua gratidão. Durval parabeniza Claudia, e, apesar de estar atrasado, sugere que se encontrarão novamente em breve. Claudia se desculpa por tomar o tempo de Durval, e ele reafirma que está tudo bem. Ambos se despedem, prometendo se ver em outra ocasião. Após a conversa entre Durval e Claudia, Afonso ria e comenta, que Durval está indo para um encontro, e está se saindo bem em aplicativos de relacionamento. Ele sugere que o sucesso de Durval nesses aplicativos, pode ser devido ao fato, de que as pessoas ainda não o conhecem pessoalmente. Afonso então se despede de Claudia. Dois homens ameaçam Jefferson, e mencionam ir a uma padaria, e fazer um lanche às custas de Jefferson, se ele intervém e força os outros a se afastarem. Ele repreende Jefferson por ter sido imprudente. Durval se encontra com Nadine, que parece surpresa ao vê-lo. Eles haviam combinado de se encontrar, mas Nadine comenta que Durval parece diferente das fotos, que ele usou no aplicativo de relacionamento, especialmente notando que ele parece mais velho e careca. Durval explica que esqueceu de colocar a idade no aplicativo, e que usou uma foto antiga, porque não tinha fotos recentes. Nadine comenta que a foto era realmente antiga, pois ele parece uma pessoa diferente agora. Raquel pergunta a Guilherme, se ele está de castigo por causa da briga, e ele confirma, dizendo que foi o melhor castigo que poderia receber, pois seu pai o, fez trabalhar na galeria de arte de sua avó, onde está gostando muito. Raquel comenta que sua avó parece ser uma pessoa muito legal e imponente. Guilherme menciona que veio fazer companhia para Raquel, e sua irmã, mas Raquel alerta que é uma péssima ideia, pois seu pai é muito bravo, e sua irmã pode contar tudo para ele. Guilherme responde que sua irmã não é fofoqueira, só gosta de conversar, e ele diz que vai se virar com ela. Raquel agradece pela pulseira que recebeu, achando que foi Guilherme quem a deu, mas ele revela que não foi ele. Raquel percebe que foi Vini quem deu a pulseira, e Guilherme, chateado, diz que Vini ainda gosta dela. Raquel tenta tranquilizá-lo, dizendo que talvez Vini esteja apenas sendo gentil, e pede para Guilherme não se preocupar com isso. Lorena chega em casa e pergunta a Raquel, o que Guilherme está fazendo ali, alertando que seu pai ficaria furioso se soubesse. Guilherme rapidamente intervém, dizendo que estava procurando por Lorena há algum tempo. Lorena não acredita, e o provoca, mas Guilherme continua, e menciona que encontrou um filme de animação legal sobre animais roubados. Lorena adivinha que ele está falando de pequenos selvagens, e se mostra muito animada para assistir. Guilherme sugere que os três assistam juntos, e todos concordam que é uma ótima ideia, ressaltando que a pipoca não pode faltar. Lorena comemora a ideia entusiasmada. Antônio chama Poliana, pedindo para que ela ensaie no quarto. Poliana questiona o motivo, e Antônio responde que há vários motivos, dando como exemplo que a acústica do quarto é melhor. Poliana menciona que sua voz soa mais bonita na sala, apesar de ser maior, e pede para Antônio ouvir. Ele concorda, mas explica que o barulho da música, pode atrapalhar a concentração da tia de Poliana. Quando Poliana pergunta, se a tia reclamou, Antônio diz que sim, mas que não foi nada sério. Poliana decide obedecer, e agradece a Antônio. Sopi pergunta João se é ali que ele mora. João responde que só vai lá de vez em quando, mas implora para que Sopi não conte a ninguém, prometendo fazer qualquer coisa. Sopi pede calma, sugere que eles conversem, e leva João para se sentar. Sopi comenta que, pelo nervosismo de João, ele sabe que não pode morar na escola, especialmente nessas condições, pois não é saudável para uma criança. João defende sua situação, afirmando que é melhor do que onde vivia, pois seu pai o fazia trabalhar e não queria que ele estudasse. João conta que sua mãe acreditava na importância de estudar, apesar de seu pai ver a escola como perda de tempo. Sopi questiona se João era proibido de estudar, e ele confirma que sua mãe ficava chateada com isso, mas que ele agora consegue estudar, mesmo assistindo às aulas pelos dutos. Sopi pergunta se ele prefere viver assim, do que com seus pais, e João responde que sim. Sopi insiste que João precisa de um lar e uma família para cuidar dele. João reafirma que mora ali por escolha e ameaça fugir, se ela contar a alguém. Sopi, percebendo a seriedade de João, promete guardar o segredo, mas avisa que mentiras tem perna curta, e não será possível esconder isso por muito tempo. Durval e Nadine estão conversando sobre suas profissões. Durval pergunta com o que Nadine trabalha, e ela responde que é programadora de Gamas. Ele reage com surpresa, perguntando se são joguinhos, e ela confirma, explicando que é responsável por criar o código base desses jogos. Durval admite que não entende muito de jogos modernos, mencionando que na sua infância ele brincava mais com jogos de rua, como bola e carrinho. Nadine sugere que ele não sabe o que está perdendo. Nadine pergunta sobre o trabalho de Durval, que revela ser padeiro. Ele brinca que ela deveria ter adivinhado pela sua aparência, e pela ausência de uma caneta na orelha. Nadine ri e pergunta, onde fica a padaria dele. Durval menciona que é a hora pães-pães, e Nadine, surpresa, pergunta se ele é o dono. Durval confirma, e ela diz que já esteve lá algumas vezes. Nadine aproveita a oportunidade, para mencionar que na semana passada comprou pães que estavam passados, dando a dica para Durval prestar mais atenção nos produtos que coloca à venda. Durval agradece a dica com um sorriso. Os criminosos da comunidade, roubam e danificam toda a padaria durante a noite como retaliação ao comportamento de Vinnie e Jefferson. Durval está chocado ao descobrir, que a sua padaria foi destruída e roubada durante a noite. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.